Olha, aí tem uma questão de linguagem também, porque assim, quando eu falo depressão, o que está na minha mente? Na mente de um médico especialista que se dedica a esse tema, né? Eu estou pensando numa síndrome clínica muito complexa. Então, depressão vem isso na minha mente. Mas no dia a dia, a palavra pode ter outros significados. Quando alguém fala assim, por exemplo, ah, hoje eu tomei o deprê. Hoje eu tomei o deprê. Isso tem outro significado. E não há de se esperar que uma pessoa que fala isso vai ter a mesma imagem na mente quando fala isso. Mas mesmo a pessoa que usa nesse sentido, eu acho interessante. Por quê? Porque ela já está diferenciando um pouco da tristeza. Senão ela falaria, hoje eu estou triste porque algo de ruim aconteceu comigo. Quando fala se está um pouco deprê, eu não sei o que você imagina, Viviane, mas eu imagino alguém falando assim, ah, está um pouco desanimado, um pouco desesperançado, talvez com algum sentimento de melancolia. Então, até essa pessoa diferencia, no fundo, depressão de tristeza, né? Mas, às vezes, há confusão. Quando as pessoas não entendem que depressão é uma síndrome clínica muito complexa. Eu já descrevo a depressão, né? Agora, como diferenciar ou desconfiar que uma tristeza que a pessoa está passando, ela já não é uma tristeza normal do dia a dia, porque tristeza é um sentimento normal diante de uma adversidade. Então, começa a diferença por aí. Tristeza é um sentimento. Sim. Normal, da vida de todos nós. Ninguém quer viver uma vida insípida. Ou, alguns querem, às vezes, mas não vão conseguir. Mas a gente não vive uma vida insípida desses sentimentos com valência negativa, como a depressão. Então, depressão é coisa... Desculpa. Tristeza. Tristeza é coisa normal da vida. Depressão é um quadro clínico no qual a tristeza costuma ter um papel preponderante. Aí já começa a confusão. Sim. Mas depressão é muito mais que tristeza. Depressão é uma síndrome clínica complexa que tem sintomas que a gente chama, o médico chama, o psiquiatra chama sintomas afetivos. Que são o quê? Sintomas dos sentimentos e das emoções. Mas tem sintomas também cognitivos, da forma com que a gente pensa e o conteúdo que a gente pensa. Na depressão fica mudado. E há sintomas físicos, descritos desde a Grécia Antiga, há mais de dois mil anos, já se descreviam esses sintomas físicos do que se chamava naquela época de melancolia. Então, olha só, é muito mais complexo. Entre os sintomas ditos afetivos, a tristeza tem um papel preponderante, mas uma coisa que pouca gente sabe é que existe depressão até mesmo sem tristeza. Olha, como uma coisa não é sinônimo da outra, porque existe até mesmo depressão sem tristeza. Algumas pessoas falam, doutor, eu não estou propriamente triste, mas a vida perdeu o brilho, perdi prazer nas coisas. As coisas que antes me chamavam atenção, agora não chamam mais, que é o desprazer. Então, tem a tristeza, tem o desprazer e uma série de outros sentimentos. Metade, aproximadamente, das depressões cursam com ansiedade também. Pode haver angústia, aquela sensação de aperto no peito, na barriga, que é uma sensação bastante, que causa bastante incômodo, bastante sofrimento. Baixa autoestima, pode haver medos, então, uma série de outros sentimentos, além da tristeza. E aí, eu só falei dos sintomas, lembra, afetivos, dos sentimentos e das emoções. Quanto à cognição, dificuldade de concentração. Aí, dificuldade de concentração, a memória recente prejudica, capacidade de aprendizado fica prejudicada também, o raciocínio fica mais lento e é lógico que, com tudo isso, desempenho acadêmico, desempenho profissional, de alguém que precisa de concentração, aí já começam os prejuízos da depressão. Isso é o modo com que a pessoa pensa, mas aí o conteúdo. O conteúdo fica mais negativo, pessimista, niilista. A pessoa tem uma visão acinzentada do mundo, de si, do redor, dos relacionamentos. E tem os sintomas físicos, alterações do sono e do apetite são descritas desde a Grécia Antiga. Aumento da percepção de dores, mais cansaço. Então, olha só, com isso que eu acabei de falar nesses poucos minutos, já deu pra perceber o quanto que depressão é algo tão mais complexo que apenas um sentimento de tristeza. Tem gente que tem esse conceito errado, de que, ah, se uma tristeza for muito grande e não passar, é depressão. Não é bem assim. Há tristezas enormes e que não passam que não são depressão. E há até mesmo o contrário, depressão sem tristeza. Você vê como é complexo?